Já se despediu, né? Já deu entrevista, hein? Como jogador do Arsenal. Solta aí! Tudo isso ajudou a que o Arsenal se fixe em mim. Poder jogar nessa liga e ter a oportunidade de jogar com o Arsenal para mim é algo incrível. Então tenho muitas ganas de poder vestir esta camiseta quanto antes. E primeiro que nada ajudar a meu equipo a conseguir victorias e, evidentemente, a meus aficionados a dar alegria. Necesitamos mudar a dinâmica do equipo, então objetivos a corto prazo é o mais importante. E, repito, que com a ideia que tem Miquel e alineado com o clube, acho que tem que fazer muito bem para mudar as coisas. Foi uma experiência muito bonita. Jugar contra um grande clube foi um jogo muito emocionante. Acho que foi um jogo grande contra eles. Tem que competir contra qualquer equipe, se chama o Liverpool ou qualquer outro equipe do mundo. Então, confio muito nesse grande clube, que é o Arsenal, e sei que as coisas vão sair muito bem. É, o Arsenal que está a 40 pontos do Liverpool. Hoje é o décimo colocado na Premier League, né? Décimo. Décimo colocado. Tá aí, ó. Melhor negócio disparado. Não sei, não, hein? Se não é o melhor negócio da história do Flamengo. O Flamengo investiu pouco mais de um milhão de euros para tirar o Pablo Mari, que estava em fim de contrato no Manchester City. E agora ele fatura imediato 3 milhões de euros. Em junho, embolsa mais 5 milhões de euros. 8 milhões de euros. E aí, ainda com metas, a cada 10 jogos disputados do Pablo Mari, 1 milhão de euros na conta do Flamengo. Pode totalizar 16 milhões de euros essa venda do Pablo Mari. O que significa, aí, mais de 1.000% de lucro. É evidente que o Pablo Mari, quando veio do futebol espanhol, né? Tipo, na segunda divisão, não se esperava. Eu não acreditava muito no sucesso dele. Mas ele veio, com aquela velha frase, veio, viu, jogou e venceu. E venceu com qualidade. Lembrem-se o que o Calheiros falou aqui, né? Foi jogador do City, contratado pelo próprio Guardiola. Não jogou na Liga. Não jogou na Premier League. Saiu, rodou, rodou. Acabou novamente no futebol espanhol. E, consequentemente, no Flamengo, onde a visibilidade em 2019 pro Flamengo foi pra todo mundo que jogou nessa equipe, né? Do goleiro ao ponto esquerdo, passando pelo seu treinador, comissão técnica e dirigentes. Hoje tem aí. Os dirigentes do Flamengo hoje estão flanando, voando, como se fossem grandes estrelas. Até ganhando mais espaço do que os próprios atletas, o que eu discuto. Mas agora é ver a qualidade do Pablo Mari no futebol do Arsenal, né? Décimo lugar, final de temporada, né? Meio de temporada pra final. Vai parar em maio, mas a janela se abriu e era o momento dele sair. E a informação que se tem é exatamente que a negociação da maneira como foi feita, o Flamengo também achou que o comportamento não foi dos mais, não vou dizer corretos, mas não foi a maneira que o Flamengo gostaria que a negociação fosse feita. Como houve o acerto, foi embora o Pablo Mari. Traz o Léo Pereira, que é um jogador também de muita qualidade do Atlético Paranaense. É que a situação do Pablo Mari, antes de mais nada, acho que uma palavra define o cara. Monstro. Monstro. Joga demais. Um cara que chegou aí no futebol brasileiro, muitas vezes o estrangeiro quando vem pra cá, principalmente o cara que tá atuando no futebol europeu, ele demora um certo tempo pra conseguir se adaptar, principalmente ao clima, aos macetes aqui do futebol brasileiro, à malandragem, etc e tal. O Pablo Mari já chegou conquistando o seu espaço e dominou aquele setor na zaga do Flamengo ao lado do Rodrigo Caio e realmente merece o status que ele atingiu. Jogou demais com a camisa do Flamengo, mesmo num curto espaço de tempo. É que o Arsenal não pagou o valor integral porque o Arsenal tá dentro daquele processo de fair play financeiro, né? Sim, não poderia fazer o investimento e o estropolaria. Então eles levaram pra lá por seis meses pagando cinco milhões de euros, mas tá na cara que no término do empréstimo o jogador vai ser efetivado como jogador do Arsenal. Ele, na verdade, entra na conta, né, de contratações por temporada, três. Os cinco só em junho, quando acaba a temporada. Exato, que aí é o término do empréstimo. E aí ele já pega o orçamento pra outra temporada, 2021. O ano fiscal já começa no meio do ano. Exatamente, exatamente. Então pra não extrapolar, de imediato são três milhões de euros. Sim, exato, é isso aí. Então, Calheiros, querendo ou não, até essa meta que ele pode alcançar batendo os 16 milhões de euros que você citou, eu acho que a princípio é difícil ele conseguir um lugar de titular nessa equipe. Porque ele vai ter uma concorrência ali com o Davi Luiz, com o Mustafi, tem aquele... Tem que jogar mais, Davi Luiz ou Pabllo Maria? Então, mas aí tem o rótulo, né? Eu fico com o Pabllo Maria. Então, mas aí que tá, é o rótulo, né, Calheiros? Aquela moldura. O Davi Luiz é um cara que já tá na Europa há muito tempo, jogador de seleção brasileira. Mas nem tanto. Não vamos comparar o que fez o Davi Luiz na carreira dele com o que o Pabllo Maria tá sofrendo. Não, mas já tá em final de carreira, gente. Mas é diferente, né? Ah, o Davi Luiz não é sua unanimidade toda no Marcelo, não, hein? Não, tudo bem. Não é no arco. Por onde passou, né? Não, não, não. Não tô comparando carreiras. Nós estamos falando de momento. Não, estamos falando de bola. Será que o Pabllo Maria não pode pegar a posição do Davi Luiz? Não, lógico que pode. Lógico que pode. Lógico que pode. Porque o Papapoulos lá, como é que fala o nome? É, o grego, né? O Gustavo Henrique veio pro Flamengo e já se falava... Papá no Poulos. Papá no Poulos. Papá no Poulos. O Gustavo Henrique veio pro Flamengo e já se falava, e a briga vai ser boa. É isso, né? Agora, não, não. Pelo amor de Deus. Não bota nesse balaio o Davi Luiz, não. Muito mais jogador. Desculpa. Vamos ver, irmão. Vamos ver como é que vai ser essa disputa por posição. Claro que o Davi Luiz é muito mais jogador. Um dos grandes investimentos, inclusive, do Arsenal pra essa última temporada. Mas, nos últimos jogos, ele sofreu críticas dos torcedores. Mas é evidente. Passa, né? Passa pro mundo da diversidade. É. Vamos ver. Vamos ver. Boa sorte aí ao Pablo Mari e ótimo negócio do Flamengo, hein? Na venda desse jogador. Já trouxe, né? Já reinvestiu essa grana que tá entrando. Já foi pro Atlético Paraná. Pra trazer o Léo Pereira, que também tem muito potencial, hein? E o Atlético tá se desmanchando, hein? Meu Deus do céu. Bruno Guimarães, Marcelo Cirino. O Rony tá pra sair. O Rony pode sair. Saiu o... O Atlético quer o Santos, goleiro. Peraí. Saiu o Bruno Guimarães. Saiu o... O Léo Pereira. O Léo Pereira. Saiu o Marcelo Cirino. Cirino. O Rony pode sair. O goleiro Santos, o Atlético Mineiro também quer. Atlético Mineiro quer o Santos? Atlético Mineiro quer o Santos. Vamos falar do Santos, hein? O Marco Rubem foi embora. Vamos falar do Atlético Mineiro, então? Vamos lá. Porque o Atlético Mineiro ontem enfrentou o Coimbra. Que é uma novidade aí no Campeonato Mineiro de 2020. O jogo foi no Horto. E Nico Invicto, na Taça Guanabara, deu a experiência sobre a juventude. Solta aí. Mais de um século de pura rivalidade. De pressão. Mas que também consegue trazer amizade ao Maraca. E claro, um clássico de todas as paixões. Ah, quanto amor. A primeira vez da rubro-negra Priscila no Maracanã. Juntinho com o namorado Tricolor. Um mês só, eu tenho certeza que ele ainda vira flamenguista. Ah, isso aí não tem risco nenhum. É. Eu tô fazendo a cabeça dela, né? Com jeitinho. Pode ser que ela vire hoje, né? Dependendo do resultado. Vamos aguardar até o final. E nessa mistura de sentimentos que envolve a história do Fla-Flu, faltou emoção. A última chance dos meninos do Flamengo mostrarem serviço pro Mister, que tava de olho no camarote. O Fluminense começou a fazer uma marcação mais individualizada. Faltou um pouco de movimento na nossa equipe pra fugir disso. Faltou um pouco de ganho de confronto individual, né? Tomar melhores decisões. E acabou que a gente não teve, mesmo encorpando, a gente não progrediu. E o Fluminense com o que o Odair Helman tinha de melhor. Sobrou tensão no campo. Oito cartões amarelos. Numa fase do futebol brasileiro onde a juventude tá muito valorizada. Chega numa hora dessas no Clássico que a gente entende o porquê não pode faltar a experiência. Trinta e oito anos e a coragem de quem não foge da responsabilidade. A trave até tentou parar Nenê. Mas o talento, o improviso fizeram toda a diferença. O calcanhar da experiência. Não vou começar com essa resenha não. Depois que eu paro de fazer gol, eu vou falar que estou jogando mal. Mas, realmente, eu sempre gostei de fazer gol. Fico feliz de estar ajudando o time agora, nesse momento. Mas a minha função é dar assistência. Então, isso aí seria um lucro. Fico feliz que esteja no lucro. Clássico é clássico. Não tem jeito. E fazer um gol desse no Maracanã, num palco tão importante. Realmente, eu fiquei bastante feliz ali no momento. E a gente foi pra galera. Aí sim, foi só sair o gol pro primeiro Fla-Flu de 2020 finalmente pegar fogo. Lucas Silva perdeu essa chance incrível de empatar. E depois da linda jogada de Nenê, Felipe Cardoso não dominou. Já nos acréscimos. Com o gol solitário, o Tricolor comemora a melhor campanha do Carioca. Único que venceu todos os jogos até aqui. Então, a equipe vai conseguindo dentro da nossa ideia. E evoluindo, que é o mais importante. Quatro vitórias. Nós temos jogadores que não estrearam ainda. Então, isso é muito precoce ainda. Tudo é muito precoce. A gente tem que ter muita calma. Nós ganhamos quatro partidas. Não ganhamos o campeonato. Não ganhamos nada. Temos muita coisa a evoluir, a corrigir. E é assim que nós vamos trabalhar. Tá aí, ó.